Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrando Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 7. Hoje nós vamos fazer uma aula bem legal e vamos tocar um instrumento diferente. É isso mesmo. E o instrumento que nós vamos tocar, todo mundo tem em casa. É, nós vamos tocar colheres. Colheres. Isso mesmo, colheres. Quem aí em casa não tem uma colher, né? Tem colher de pau, tem colher de plástico, tem colher iguais que eu estou usando de cabo de plástico, tem colheres só de metal iguais aqui. Então eu quero que vocês peguem duas colheres. Pede aí para quem está com você duas colheres para a gente poder tocar as colheres hoje. E é bem legal, bem fácil de tocar. Eu vou colocar uma música hoje que é uma música de orquestra. E essa música é do Balé de Quebra-Nozes. Eu sei que parece complicado, mas não é não. É, Balé de Quebra-Nozes tem uma música muito legal que se chama Tripac. É, é um nome estranho, né? É Tripac. Mas é uma música bem legal que quando você for ouvir, você vai sentir muita alegria porque ela é muito feliz. E eu vou tocar aqui para vocês as colheres e nós vamos fazer essa música, tá bom? E eu quero que vocês me acompanhem. Não tem problema se você depois voltar ao vídeo para tocar comigo, mas eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? E para a gente tocar hoje, vai fazer basicamente alguns movimentos. Vai ser o que a gente vai tocar com as colheres juntas. E vai ter também o que a gente vai bater numa superfície. Pode ser numa mesa, ó. Tenho aqui uma mesa. Estou batendo aqui na minha mesa. Ou tem também o chão. Pode bater no chão, não tem problema. Ou se você quiser bater numa cadeira, pode bater na cadeira. Não tem problema. Mas eu quero que vocês batem em algum lugar também, tá bom? Bom, eu vou começar aqui e vocês vão ver como é que vai ser a música. Como que é legal. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Muito bem! Vocês viram, então, como a gente acompanha uma orquestra só com dois instrumentos? É, muito bem! Então, para eu saber que vocês viram até a final e fizeram comigo, eu quero que vocês digam a palavra colher. Então, eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal. Tchau! Tchau!